Um anjo proclamou o primeiro Natal A uns pobres pastores ao céu de Belém Lá nos campos aguardar os rebanhos do mal Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal E o mundo nasceu, esse rei divina O Senhor é do Natal, Jesus De repente no céu uma estrela surgiu No oriente brilhou com estranho fulgor E a terra percebeu que essa luz que se viu Declarava a vinda do Salvador Natal, 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 Natal E o mundo nasceu, esse rei divina Natal, 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 Natal E o mundo nasceu, esse rei divina A luz da estrela os guiou E todos foram reis No céu de Belém ela parou Chegar onde estava o rei Brilhou, brilhou, brilhou Jesus, ao mundo chegou Natal, Natal, Natal Jesus é o Natal E o mundo nasceu, esse rei divina Natal, Natal, Natal Jesus é o Natal E o mundo nasceu, esse rei divina Obrigado pela tua vida, Jesus Obrigado porque o Senhor deixou a sua glória por nós Obrigado, Senhor Natal, Natal Natal, Natal Jesus é o Natal E o mundo nasceu, esse rei divina Obrigado, Senhor For Oratid Natal Jantal To V A